Já se inscreva no canal e deixe seu like Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar conjuntinhos pra vocês Vou estar assistindo aqui no provador, espero que vocês gostem E já deixa seu like aqui, comenta o que vocês querem ver na C&A Gente, a C&A tá repleta de novidades, eu mesma tô apaixonada Fiquei até em dúvida do que que eu vou pegar Mas como o meu tempo é bem curto hoje, eu escolhi vários conjuntinhos E vou fazer vídeo aqui pra vocês E o meu look hoje, esse vestido aqui que eu comprei na Shein Eu vou mostrar aqui pra vocês os medais Aí gente, ele é gola alta Aí eu coloquei esse cinto aqui no acessório Porque acessório é tudo, né? O acessório dá todo o contato na peça e deixa qualquer peça elegantíssima Aí eu coloquei uma rasteirinha também A C&A também tá com 12% de desconto em qualquer valor em compras E 30% de desconto nas compras acima de R$499 Eu sou apaixonada em vestido Começando com esse conjuntinho maravilhoso Todinho da C&A Sapatilha Meu Jenny Eu já sou apaixonada Já tenho uma preta, agora peguei uma branca Essa sainha beige maravilhosa Com esse detalhe na lateral Essa fendinha, abertura Essa blusinha que eu coloquei pra dentro Deu um charme total na peça Ainda coloquei essa bolsinha branca Pra usar no dia a dia No final de semana Pra ir no barzinho Pra sair com as amigas Pra ir no shopping Eu tô apaixonada nessa composição Bem túmbulo Hoje eu escolhi looks pra vocês Bem túmbulo Opção 2 Esse shortinho na alfaietaria Veste muito, muito bem Com essa blusinha golinha alta Cavadinha nos lados Dá aquela pegada mais dia a dia Coloquei com a sapatilha também Essa bolsinha também Que vocês encontram na C&A Vou deixar o código dela Bem aqui na descrição De tudo, viu gente De todas as peças que eu tô usando Esse shortinho aqui Ele tem uma modelagem muito, muito boa, viu Deixa a cintura bem modelada E o comprimento dele é bom Não é aquele short curto É aquele short que te deixa confortável E essa blusa também Ela tem uma modelagem muito, muito boa, viu Ela não marca por ser branca Pode ver aí que não vê a cor do sutiã E meu sutiã ele é bem escuro E esse shortinho tem bolsa E tem umas preguinhas também Dando mais uma cinturinha Eu gostei demais, gente E vocês O que vocês acharam nessa opção aqui Já essa outra opção Eu coloquei o mesmo shortinho Só que na cor preta Ele também tem bolsinho Tem aquela pinçazinha na frente Que modela mais A blusinha eu peguei agora Uma de lista, né Mas é o mesmo modelo do anterior Lista deixa qualquer peça Muito, muito elegante, viu gente Pode apostar sem medo Tem que ter no guarda-roupa Porque lista é atemporal Aí eu coloquei com essa camiseta No linho Abertinho Pra fazer uma Um look Uma pegada mais diferente Sabe? Uma pegada mais É... Aventureira Mais street style Aí ela tem esses bolsinhos Que você pode usar lá fechada Pode usar aberta Mas eu usei aberta Pra combinar com esse conjuntinho Esse é um tomara que cai Que eu também coloquei com shortinho Eu tô usando até meu cinto Ele tem esse detalhinho na frente Como vocês podem ver aí Assimétrico Que deixa a peça bem diferente Tá parecendo um macaquinho, viu gente Mas não é não É blusinha e short Todos os dois Você encontra aqui na C&A Só o cinto que não O cinto é meu Mas veste muito, muito bem Olha o tanto que valoriza o bumbum Eu gosto muito das peças da C&A São de qualidade Diferente E tudo que tá na moda Esse conjuntinho aqui também Eu achei bem túmulo E vocês? Já aqui agora É um croppedzinho Com aquele mesmo shortinho Esse croppedzinho Tem uns detalhes na cintura aí, ó Que deixa a peça bem diferente E ele também na manguinha Ele tem um detalhezinho também Que dá um contraste muito bacana, viu? Isso aqui é pra você passear Pra fazer... Andar Se você quiser bater perna Esse conjuntinho aqui é ideal, viu? Gente, dá pra bater perna tranquilo Olha o detalhezinho na manga Que eu falei pra vocês E eu fiquei com o peitão Ah, já essa composição aqui Eu amei Por causa desse detalhe No cinto dessa saia E essas preguinhas Bem colegial Não sei se vocês estão reparando Ela dá uma aberturinha Formando um... Tipo um vasozinho Que deixa bem bonequinha E eu coloquei com essa cor marrom Aqui marrom Tá... É tendência É tendência Tá com tudo nessa estação, viu? Aí eu fiquei bem menininha Eu amei também isso aqui E vocês? Essa blusinha gola alta Bem elegante Ai, gente Eu tô apaixonada em tudo Eu coloquei também Esse short saia Também na alfaitaria Mesmo sendo branco Não marca Como vocês podem ver Bem confortável também E eu tô gravando aqui, gente Falando aqui Porque a CA hoje Tava cheia dos provadores, viu? Tive até uma certa dificuldade Pra filmar Porque toda hora sai a gente Então por isso que eu tô gravando aqui Por cima do vídeo Mas eu acho que vocês conseguem entender O que eu tô passando Esse detalhe no botãozinho Muito chique Me segue pra mais dicas Tchau 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 Tchau